Música Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entreve sua vida e seus problemas Fale-me a Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sorridos Errei o autor da fé Do princípio ao fim Eu vou no seu mundo E ainda se vier Noites trais noelhas E a cruz terá da flor Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites trais noelhas E a cruz terá da flor Cristo estará contigo E o mundo pode até Quer fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja com todo o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te dará contigo Hoje, amor em alegria Deus é amor E não te deixará nosia Deus te trouxe a mim Para aliviar os teus sombimentos É igual toda fé Do princípio ao fim Em todos os teus momentos E ainda se vier Noites da escureta Se a cruz celerar a cor Cristo estará contido E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites da escureta Se a cruz celerar a cor Cristo estará contido E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Legenda por Sônia Ruberti